Então vamos lá, meu parça. Deixa eu ler aqui a questão. Questão 11, né? Em um parque de diversões, há diversos brinquedos, dentre eles montanha-russa, carrossel e roda-gigante. O preço do ingresso para a montanha-russa é 3,5 do ingresso para a carrossel e o preço do ingresso para o carrossel é 9 décimos do ingresso para a roda-gigante. Além disso, o parque também vende lanchas, conforme o cartaz abaixo. Tá, preço de pipoca, algodão doce e sanduíche, beleza? 3, 3,80 e 4,50, né? Você dispõe 10 reais para gastar no parque. Com esse valor, é possível andar uma vez na montanha-russa, uma vez no carrossel e uma vez na roda-gigante, sem gastar todo o dinheiro disponível. Com o que sobra, é possível comprar apenas o lanche mais barato, pois para o lanche mais caro faltaria 1 real. Com base nos dados, são feitas as seguintes afirmações. 1, com o dinheiro que você tem disponível, é possível comprar o algodão doce, dois ingressos para o carrossel e um ingresso para a montanha-russa. 2, com o dinheiro que você tem disponível, é possível comprar três ingressos para a montanha-russa e um ingresso para o carrossel. 3, o valor gasto com 3 ingressos para a roda-gigante. E uma pipoca é o mesmo gasto com 5 ingressos para o carrossel. Quais as afirmações estão corretas? Bom, cara, eu deduzo daqui das assertivas, das três afirmações aqui, que a gente vai precisar descobrir qual é o valor dos ingressos. Concorda comigo? Bom, sei que esse aqui é bastante óbvio. Uma das formas é eu descobrir o valor dos ingressos. Só que, cara, eu não tenho muita, assim, tem algumas dicas, mas não são muitas aqui. De modo que a gente vai precisar fazer algumas estimativas, alguns chutes aqui para conseguir descobrir o valor dos ingressos. Primeira dica que ele dá aqui, cara, essa aqui é uma dica mais palpável. Com o que sobra, não, ali, você dispõe de 10 reais com esse valor. Aqui, lendo aqui. Você dispõe de 10 reais para gastar no parque. Com esse valor é possível andar uma vez na montanha-russa, uma vez no carrossel, uma vez na roda-gigante, sem gastar muito dinheiro. Com o que sobra, é possível comprar o lanche mais barato, pois para o lanche mais caro faltaria um real. Tá. Com o que sobra, então, ó, aqui, ó, vou aqui. Com o que sobra, é possível comprar o quê? É possível comprar uma pipoca, isso? Aham. Tá, 3 reais, não falou que eu só consigo comprar pipoca e acaba o dinheiro, então pode ser que eu tenha um pouco mais de 3 reais de sobra, certo? Pois, ó, agora aqui que tá o detalhe, né? Pois, para comprar o lanche mais barato... Pois, para comprar o lanche mais caro faltaria um real. Ou seja, para comprar o sanduíche, que é o mais caro, faltaria um real. Isso significa que me sobra 3,50, concorda comigo? Exatamente. Ou seja, a gente gastou 6,5... Sobra 3,50. Se eu tinha 10 reais e sobrou 3,50... Então, eu trouxe 6,5... Gasta-se 6,50, é isso? É isso, que é o valor do carrossel da montanha... Uma vez na montanha russa, uma vez no carrossel, vou colocar a sede de carrossel, e uma vez na roda gigante, né? Ou seja, gasta-se 6,50 com um ingresso de cada, é isso? Aham. Tá, então, ó... Cara, vamos escrever isso aqui, ó... Um ingresso da montanha russa. É igual a 10 nonos do carrossel. É, já vamos analisar isso. Calma lá, meu parceiro. Ah, tá. E mais um ingresso da roda gigante... Vou colocar 101 aqui, ó... Montanha russa, mais carrossel, mais a roda gigante. Tudo isso aqui tem que me totalizar 6,50. E daí agora, o problema aqui é ele me dar algumas dicas ali, né? O que ele tá falando ali, ó... O preço do ingresso para a montanha russa é igual a 3,50 do ingresso do carrossel. Esse aqui tá ligado no carrossel, né? E o preço do ingresso do carrossel é 9,10 do ingresso para a roda gigante. Cara, eu posso escutar... Ou seja, é 10 nonos. 10 nonos. Isso, cara. Assim, ó, Gabriel. Existem diferentes formas de você resolver esse problema aqui, tá? Cada vez que eu resolvo ele, eu acabo fazendo de uma forma. Com você, inclusive, eu acho que a gente trabalhou com essa ideia do 10 nonos. Por isso que você tá pensando nela. Mas é possível eu chutar, assim, um valor para qualquer um deles e ir calculando os demais, né? O grande lance é que eu preciso chutar um valor, certo? Por exemplo, para a montanha russa, é um exemplo, tá? Posso chutar, por exemplo, o valor para a montanha russa, certo? Aí, com base nisso, né? Como eu tenho as frações relativas aqui aos demais, eu consigo calcular o valor dos dois outros. Aí eu vou somar para ver se dá 6,50. Olha só a ideia agora. Se der 6,50, eu acertei. E se não der? E se der menos? Significa que eu tenho um valor baixo, preciso aumentar um pouco ele, né? E se der mais, logicamente, eu tenho um valor alto, preciso diminuir um pouco ele, né? Cara, na verdade, eu posso chutar qualquer um deles, né? Mas eu acho que aqui, talvez, seja mais inteligente chutar o da roda gigante, né? Por quê? Porque se eu chutar o da roda gigante... Ó, Gabriel, presta atenção nisso. Se eu chutar o da roda gigante, eu consigo calcular o do carrossel, que é 9 décimos, concorda? Que é 9 décimos do valor da roda gigante, certo? E tendo o carrossel, eu consigo calcular depois da montanha-russa, que é 3,5 do ingresso do carrossel. Isso? Aham. Concorda? Então, cara, eu acredito que aqui a alternativa mais fácil seja chutar o valor da roda gigante, por causa disso. Porque eu tenho esse encadeamento, né? O carrossel depende da roda gigante, depois a montanha-russa depende do carrossel. Mas nada impede que você chute algum outro também, tá? O que você preferir chutar é possível, tá bom? Cara, o que a gente pode chutar aqui para a roda gigante, ó? Eu estou vendo aqui que calculando da roda gigante, do carrossel vai ser 9 décimos, né? Tem que ser um valor que eu consiga dividir por 10 ali, tá? Que vai ser decimal, né? Porque vão ser valores em centavos. Eu posso, inclusive, pensar em trabalhar esse 6,50 como 650 centavos, também é uma saída, mas eu não vou fazer isso, tá? Por exemplo, ó, Gabriel, um exemplo aqui, ó. Se eu chutar aqui a roda gigante como sendo 1 real, tá? 1 real. Certo? Chutei a roda gigante sendo 1 real. Quanto vai ser o do carrossel? Vou até colocar uma tabelinha aqui, ó, para organizar, ó. A tabelinha do chute aqui, ó, parça, uma botinha. Se isso aqui for 1 real, quanto vai ser o ingresso do carrossel? 9 décimos é o quê? Pode ser... 90 centavos, isso? É. Professor, porque é 1 real, é um chute. Eu quero ver onde é que eu vou parar. Não sei quanto vai dar. Mas aí se der muito menos... Ele vai dar... Agora, ó, o da montanha-russa não é 3 meios do carrossel? Então, lembrando, né, cara, rapidinho aqui, ó. Ó, o carrossel, para calcular 9 décimos, né, é 9 décimos desse valor. 9 décimos de 1, que é 9 décimos mesmo, que é 90 centavos, 0,9, né? Agora, o da montanha-russa, ó, é 3 meios do carrossel. 0,9 dividido por 2, que dá 0,45. Não vai dar certo. Vezes 3, isso aqui vai dar 1,35, né? Cara, notavelmente vai dar menos. Eu nem preciso somar para ver que isso aqui vai dar menos, né? Concorda? Ó, Pró, e por que a gente não chuta no carrossel? Porque a gente talvez chuta 1,8 para o carrossel. E daí, talvez fique até mais fácil. Também pode, cara. Tanto faz. Mas, ó, você quer que vire 1,8 ali o carrossel? Eu posso chutar 2 aqui na roda gigante, então. Dobrei, tá vendo? Sim. Não importa que eu chute. Eu sempre vou chegar na resposta, ó. É, isso daí parece que vai dar certo. 9 décimos, né? 9 décimos. Vai dar 0,2 vezes 9,1 e 80? Que isso? É só dobrar tudo, prof. Que daí vai dar 2,7 ali. 2,70. Isso aqui fecha 6,50? Sim, sim. Olha, 1,8 mais 2,7 é 4,5. Mais 2, 6,5. Ah, ótimo. Então, fechou. Achamos o valor dos 3, né? Agora é só terminar o problema. E com isso, agora, você pode virar as alternativas tranquilamente, né? Ó, montanha russa, carrossel e roda gigante. Pronto. Somou. Agora, eu sei o valor de cada um, você pode ver, né? Ó, assertiva 1. O dinheiro que você tem disponível, é possível comprar um algodão doce, que é 3 reais, né? Não, algodão doce é 3,80, desculpa. É possível comprar um algodão doce. Dois ingressos para o carrossel. Então, 2,6. O 3,6. Eu vou botar 3,6. E um ingresso na montanha russa, que é 2,6. Isso ao torno dá 6,5. Lembrando que a gente dispõe de 10 reais, né? É, isso daí dá 10,1. Ou seja, não dá. Não dá. Tá, falsa 1. Letra 1 é falsa, vamos eliminar a alternativa, né? A letra B de poça, que tá fora, e a E de igreja, também tá fora. Tá, a 2. Com o dinheiro que você tem disponível, é possível comprar 3 ingressos para a montanha russa. Montanha russa é mais cara, né? 2,70. E o carrossel, sim. Vai dar 9,9. É, vai dar 9,9. E um ingresso para o carrossel, que é 1,80, é isso? É, vai dar 9,9 para hoje. Então dá, né? E a 3 também tá correta, porque... O valor gasto é 3 ingressos para a roda gigante e uma pipoca. 6. 6. 6. 6. E daí mais 3 é igual a 9. 1,8 vezes 5 é igual a 9. Ó, 5 ingressos para o carrossel é 1,80 vezes 5. Sim, é 9. Aham. Então é a... É a... Outra A de hálito. Aham. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...